De todos esses meses, de todos esses anos, eu fico triste por não estar sob a sua liderança, mas feliz também por nós saudarmos o grande líder deputado Paulo Martins, que chega para também dar a sua brilhante contribuição ao nosso partido. Parabéns ao nosso eterno líder, deputado Gilberto Nascimento, e boa sorte ao nosso novo líder, deputado Paulo Martins. Deputado Roberto de Lucena, depois, após, deputado Coronel.